Vou navegar nas águas deste mar, navegar no tempo de entrar, navegar, não posso mais fugir, vou procurar nas águas mais profundo, mas já vou seguir, só vai buscar o meu lugar. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos jovens namorados, intercedei por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei por nós, intercedei por nós. Viva Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, interceder pela paz da humanidade, interceder para sermos mais fraternos, interceder para acharmos o perdido. Bendito sejas por todos os dons, bendito sejas pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito sejas por todos os dons, bendito sejas pelo vinho e pelo pão, bendito sejas pelo vinho e pelo pão. Lá no Mosteiro São Bento eu gravei bem pertinho dele. Essa semana eu recebi já uma carta dele, parabenizando os 50 anos de Osasco, que eu mandei a revista Osasco 50 anos. E mandei para o Dom Alberto da Bélgica, mandei para o Dom João da Espanha, mandei para a Rainha Beatriz, que é da Holanda. Eu sei que eu já recebi essa semana já uma média de 10 cartas. Aquele meu gravador tem gravado até 3 horas de gravação num programa só. Quantas horas você faz isso já? Quanto tempo você está gravando nisso? Estou gravando desde 96. Muita coisa, né? Muita coisa. Tem fita de gente que até faleceu, Franco Montoro, Marucova, Cristos Guimarães, um bocado de coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Música Música Não, 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 não. Vamos lá. 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 Obrigado.